O tui que a mano coré, roce se vira, de que boi a mim toque Já para que é tu ruim, a mano, a gole divino que O tui que o seu teque, na hora é ressonar, a mara é de gole a taque Capem, mãe, ele te apê, porém, vinha, roce, roce Capem, mãe, ele te apê, porém, vinha, roce Capem, mãe, ele te apê, porém, vinha, roce Capem, mãe, ele te apê, porém, vinha, roce O tui que o seu teque, na hora é ressonar, a mara é de gole a taque Capem, mãe, ele te apê, porém, vinha, roce, roce Capem, mãe, ele te apê, porém, vinha, roce, roce Capem, mãe, ele te apê, porém, vinha, roce Capem, mãe, ele te apê, porém, vinha, roce Capem, mãe, Mercedes crist RESOL,com eu pulque Capem, mãe, 만나�, vinha, roce, roce Capem, mãe, vez! Capem, mãe, me손, cê, roce que, rena! Música Música Música